Tudo junto No meu caso mudou De uma vez só De repente O que ela já não era mais Mudou tudo no amor Outra cara Outra forma de ver e sentir O que antes eu não entendia Agora é ouro pra mim A cabeça mudou Outra cara Eu tô fora e não vou mais sair O que eu não precisava Agora é preciso Amor é assim Lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Sou mais longe ainda Hoje eu quero luz De sol e mar Nova Renovada força Tô feliz da vida Sob o seu comando Vou mais forte ainda Não tem nada Fora de lugar Tudo junto No meu caso mudou De uma vez só De repente De repente O que ela já não era mais Mudou tudo no amor Outra cara Outra cara Outra forma de ver e sentir O que antes eu não entendia Agora é ouro pra mim A cabeça mudou Outra cara Eu tô fora e não vou mais sair O que eu não precisava Agora é preciso Amor é assim Lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Sou mais longe ainda Hoje eu quero luz De sol e mar Nova Renovada força Tô feliz da vida Sob o seu comando Vou mais forte ainda Não tem nada Fora de lugar Lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Sou mais longe ainda Hoje eu quero luz De sol e mar Nova Renovada força Tô feliz da vida Sob o seu comando Vou mais forte ainda Não tem nada Não tem nada Fora de lugar Lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Sou mais longe ainda Eae Eae Eae